Olá! O vídeo de hoje é a reciclagem de uma lata em que eu usei tinta PVA e papel contact. Ela é bem rápida de fazer e fica bem diferente. Então, vamos começar! Para fazer essa lata, eu estou usando papel contact. No verso dele, vem desenhado todo o alfabeto. Então, eu vou recortar as letras que eu quero. No meu caso, eu vou escrever LOVE. Então, é só tirar a película e colar na lata, onde você quiser. Pronto. Só que você tem que deixar bem aderida, para que não vaze nem o primer, nem a tinta. Então, nessas ondinhas aqui, ó, deixa bem certinha. Pronto. É o que a gente vai fazer. Passar a primer. Na lata toda, inclusive, em cima do papel contact que a gente acabou de colocar. É bem simples. É só passar. E aí, aqui na minha, eu quis deixar essa ondulação aqui e essa daqui na cor natural da lata. Então, eu vou tomar cuidado para que não pegue aqui nessa ondulação. Caso pegue, eu já limpo na hora, porque eu não quero que fique preto. Eu quero que fique prata. E aí, é bem simples. É só continuar passando por toda a lata. Quando secar, aí eu vou passar a tinta PVA. No meu caso aqui, eu estou usando preta, mas pode ser qualquer cor. A minha não quer trabalhar hoje. Mesma coisa, com um pincel comum, é só passar a tinta preta. Eu deixei um pedaço aqui só com o primer. É só passar em cima. A minha, eu dei duas de mãos de tinta preta. A hora que secar, passa outra de mão. Então, secou, é só você retirar as letrinhas que você colou. Só puxar com cuidado. E aí, por exemplo, aqui vazou um pouquinho do primer. Então, é só você pegar um palitinho de dente ou um cotonete, ó. E ir tirando com um pouquinho de paciência. E aí, você tira tudo. Deixa bem limpinho. Vai ficar um trabalho com um acabamento bem legal. Tá vendo? Ó, sai bem... Sai bem facinho. Porque só pegou o primer, não pegou tinta. Pronto. Aí, você vai limpar bem bonitinho. E ela vai ficar assim. Aí, aqui, pra fazer uma gracinha, eu coloquei uma peça de bijuteria. Numa fitinha prata, pra combinar também. Aqui, tem fita de cetim, só com cola branca. E aqui também. A tampa, como vem a marca do fabricante, não adianta só pintar. Então, eu recortei um círculo de papel de scrap. Mas poderia ser também papel cartão ou cartolina. E só colei na tampa. E o puxadorzinho é o comum de madeira, que eu só pintei de preto na mesma cor da lata. Fica uma lata bem diferenciada e bem bonita. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um joinha. E se inscrever no canal pra receber as atualizações. Beijos e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!